Música 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 Oi, Paz Agentes, aqui é a Sá E a Lê Música Música Oi, Paz Agentes, aqui é a Sá E a Letícia Música Música Vai dar certo, vai Estamos aqui para falar sobre o problema que acreditamos que está acontecendo com outros canais e que também está acontecendo com o nosso canal O Youtube não está avisando os vídeos novos Então nós vimos aqui para mostrar para vocês como favoreitar o canal. Bom, para favoreitar o canal, vocês vão clicar no sininho Vocês terão aqui nesse sininho e clicar nele Mas não termina por aí Depois que vocês clicarem no sininho, vocês ainda vão clicar aqui nas configurações e pedindo para receber por dispositivo imóvel e também por e-mail E aí pronto! E aí vocês vão receber todas as nossas notificações Ah, e também tem sininho Lá nós toda vez que publicamos um vídeo nós lançamos um anúncio 5 minutos antes do vídeo ser lançado para que vocês também recebam Lembrando que todas as quinta-feiras e sábados tem vídeo novo no canal, então se vocês puderem passar aqui para ver o vídeo novo, será também bem legal Este vídeo vai aparecer Por isso, por isso Muito obrigada pelo carinho e consideração de vocês Queria só apanhar vocês para conseguir chegar a este ponto Pessoal, muito obrigada por vocês sempre que estarem nas redes sociais comentando, curtindo, compartilhando no Facebook, no Twitter, no Instagram Vocês estão em todas as nossas redes sociais Então muito obrigada por isso E se você ainda não segue a Quasar Jogos nas redes sociais Siga ela no Instagram, no Facebook e no Twitter E também no grupo da Quasar Jogos no Instagram Lá, lembrando, nós estamos 5 minutos antes de postarmos o vídeo E também é Siga a Sofine no Twitter e no Instagram E eu também no Twitter e no Instagram Estão aqui as redes sociais Estão aqui no Twitter Desculpa, eu vou gravar essa nossa Então é isso, muito obrigada Tchau! E aqui essa razão de ter feito este vídeo Fala! Que tof Fala! 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 Fala de meia liciam! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, marcar, marcar! Fala, marcar! P Cleonha com o chão que resolutions Fala, marcar! Fala, marcar, marcar! Fala que as Briande e Arroz,шие fãs. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho